E aí pessoal aqui é o Dani bem-vindo a mais uma vez do canal e hoje eu trago um vídeo diferente para vocês que chama um jogo que se chama Sea of Solitude ou o mar da solitude da solidão este é um jogo sobre um lindo ambiente mas inundado por águas onde humanos se transformam em monstros uma vez que eles se tornaram solitários mas essa solidão vem de muitas formas assim como descobrimos ao passar das histórias bom nós jogamos com o Kay essa garota que você vê aí na frente ela tem como objetivo se tornar humana e para isso ela ela lutará com diversos monstros que também quer se transformar em humanos e ela tem que livrar esse mundo da corrupção bom e essa é a nossa jornada que nós vamos começar agora agradeço desde já o seu like deixa o seu gostei o seu like chama como quiser se quiser se inscreve no canal também ajuda bastante fica comigo e vamos lá aqui estão sentindo sozinha novamente o que está errado comigo eu estou tão cansado estou tão cansado tem uma forma de sair eu quero mudar uma forma de mudar não muda aqui estamos com o Kay é um jogo índia também também e e e e e e Por que está tão escuro? Uma luz? Talvez eu não esteja sozinho Talvez precisam de ajuda Eu deveria chegar mais perto Como é que eu faço esse barco andar agora? É só colocar para frente Olha só Está vendo lá em baixo? O que é aquele? Ei, você está bem? K Você está aqui de novo Como você sabe quem eu sou? Que uma pergunta linda Aqui, eu tenho um presente para você Seja seguro Seja bem Uau Eu não vi um sonho Eu não me lembro Eu não me lembro Uau Como ela... Eu tenho que estar imaginando isso Eu sei quem você está procurando Eu sei quem você está procurando Não me lembro O que você está querendo dizer? O que você está querendo dizer? Essa menina é tão estranha Essa menina é tão estranha De volta ao escuro Eu me lembro Eu me lembro de Veneza É? É verdade Para quem já esteu em Veneza Sabe o que ela está dizendo Você está tão lentamente Você está tão lentamente Estou sendo devagar? Está bom, calma Estou indo Será que eu vou passar de volta agora? Ainda não Vamos brincar de esconde-esconde Você está Vamos brincar de esconde-esconde Eu vou te pegar Nunca Eu vou te pegar Nunca Ah, eu te achei Eu Isso não é justo Você pode voar e ser invisível Não Não, não Eu vou te deixar alone Espera Não me deixe aqui Oh O que aconteceu com o vento? O que aconteceu com o vento? O que aconteceu com o vento? Oi, caramba Eu sou pedaço de merda inútil Você não tem o que está fazendo Você não tem o que está fazendo Você não tem como eu estou fazendo Bem como eu estou fazendo Ela sabe o meu nome Ela sabe o meu nome? Eu comi ela viva Tá bom, e o que eu faço aqui agora? Tá bom, comigo eu saio do barco É perto dela? Será que eu vou morrer? Vamos ver Você que é É, esse aqui é ali, mas como? Tá no barquinho Não, não é por aqui Ok Tem as cores novamente que ele disse, coisas tão horríveis Isso tem que ser um sonho, certo? Ah! Sem essas coisas Há algo dentro Que brilha como... A garota Poder ela ainda estará vivo? Ah, agora ela A garota É... 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 Ah! Vamos ver o que está fazendo, onde? O que você fez? Eu não fiz nada Me deixe em casa Exatamente Você não fez nada Você nunca faz Não é verdade Não é verdade Estou tentando Estou tentando Para de ser tão cruel Isso me machucou muito Isso me machucou muito E agora, o que a gente faz? Ela está lá para ali Estou tentando Estou tentando Puxou o fogo Estou tentando Você está fora Eu preciso encontrar mais luz Estou tentando Estou tentando Prepara que eu te vejo melhor. Ela parece perigosa. Eu vou olhar em outro lugar. Ok, aqui em cima, deve ter alguma coisa. Olá? Menina, cadê você? Onde estou? Essa cidade parece muito estranha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E esse é um dos objetivos do jogo, espantar a cegonha. Ah, é inacreditável, né? Ah, é inacreditável. Não sei se a gente nunca ia entrar dentro dos lugares. Ai, caramba. Eu entrei. E aí? E aí? O que tem mais? Estacionado. Será que eu tenho que ir naquele lado ali então? E aí? 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 É lindo. Vamos fazer um chiquinho agora. Vá lá. Ok. Vamos ver bem. Oh, lá em cima? Como é que a gente vai subir lá? Olha só, tem uma escada ali. Vamos dar a volta também. Por aqui. Huh. Shoo! Shoo! Nossa, ela deixa as pegadas. Onde veio toda essa água? E o que aconteceu com as pessoas? Olá? De onde toda essa água vem? E o que eu conto com as pessoas? Bom, esses são 11 objetivos. Esse é o primeiro mês que eu conheci aqui. Tem que ter outra luz. Talvez eu possa fazer ela ir embora. E achar essas... Shoo! Tchau! 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 Acredito que tem algum caminho por aqui pessoal, se vocês já jogaram esse jogo comenta aí se vocês gostaram, foi uma experiência boa, é um jogo indie, é um jogo pequeno, eu acho que na verdade ele deve ter até menos de 5 gigas. O jogo deve ser um jogo curtinho, mas é um jogo bem bonitinho né, e comenta aí se você jogou, se você gostou, se você nunca ouviu falar desse jogo, que na verdade até onde eu ouvi não foi muito repercutido não, ou seja, não teve muita repercussão né, vamos falar melhor. Outra garrafa Ok, deve ter outra aqui E vamos acertar o bichão ali de novo. Você! Por que você não fez nada? Por que eu estava falando? Eu faço muitas coisas. Você só pensa em você mesmo. Você é uma falsa. Isso não é verdade. Eu tento ajudar as pessoas. Deixe dizer que eu não. Tudo que você importa é você mesmo. É por isso que você vai falhar! De novo! Você só pensa em você mesmo. Depois que você vai falhar novamente. Minha bota! Eu não posso pular nessa água porque... Aquele bicho vai vir aqui se eu pular. Será que eu morro se eu pular dessa altura? Ai! Não! Não! Está vendo? Não! Eles vão morar dentro. Não! 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 Eu? Não! Não! Não!